Vejo por mim o relacionamento com os meus pais. Se fosse hoje, eu teria ofendido eles muito menos. Eu teria afrontado eles muito menos. Eu teria honrado eles muito mais. Só que eles estão vivos, então eu posso fazer isso hoje. Eu não posso voltar lá, mas eu posso ser diferente hoje. Você não pode consertar o seu passado, mas você pode fazer as pazes com ele, fazer diferente hoje. Ah, mas eu não tenho mais os meus pais. Mas um dia você vai ser mãe. Então você precisa analisar se você não está tendo comportamentos repetidos que os seus pais tiveram com você. Porque quando nós não tratamos os nossos problemas, a gente repete.